Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje nós vamos estar testando essa versão, não sei se falar beta ou versão sei lá o que, tá ligado? Versão demo, desse PS 2022, rapaziada Vocês como vocês estão vendo na tela, New Football Game Online Performance Test Eu já quero deixar alguns pontos bem claros, tá rapaziada? Eu tô testando pelo PS4, vi muitas pessoas testando pelo PS5, muitas pessoas já fizeram live no dia de ontem testando pelo PS5 E tô assistindo esse vídeo hoje pela manhã, testando no PS4 E o que que já chama atenção na tela logo quando você bate o olho, né cara? Por incrível que pareça, eu tô jogando pelo PS4, rapaziada, podem ver ali que acima tem a Rewind, né rapaziada? Vamos conferir o que tem aqui, eu só vi algumas lives, né rapaziada? Eu vi um pouco sobre ela, dá pra testar as conexões, os servidores desse PS22, tá tudo ok, tá tudo correto Mas já mostra muitas coisas muito interessantes sobre o game, né rapaziada? Vamos pra gameplay e vamos ver logo o que interessa, né cara? Vamos saber logo do que que temos aqui relacionado ao PS22, cara Vamos aqui fazer essas configurações básicas, ok, Brasil, tá correto Vamos prosseguir, vamos salvar aqui, termos de uso que vocês já estão ligados, né rapaziada? Vamos dar aquele concordar e vamos continuar essa gameplay, né rapaziada? Vai funcionar no estilo de live, né mano? Não vou fazer muitos cortes pra vocês verem realmente tudo que tem relacionado ao game Eu quero trazer aqui pra antiga geração Porque muitas pessoas já trouxeram o panorama, como eu falei pra vocês Muitas pessoas já gravaram pra o PS5, vimos que tá bem bacana, tá bem legal É claro que não deve ser exatamente isso a versão final, como vocês sabem, é óbvio, né rapaziada? Mas isso pra nós termos o primeiro gosto de como o PS22 irá se apresentar Eu esqueci de pedir pra vocês, então desde o começo do vídeo puder deixar o seu like Poder se inscrever aqui no canal também Nós iremos fazer uma partida inteira aqui, eu não vou fazer cortes A gente vai conversando um pouquinho sobre essa versão E vamos ir vendo, né rapaziada? Ó, sobra o teste aberto, eu vou ler rapidinho pra vocês no modo acelerado O principal objetivo do New Football Game Online Teste de desempenho do novo jogo e tal É analisar a estabilidade da conexão, da qualidade das conexões dos nossos servidores Além do desempenho do sistema de organização de partidas Observe que todos os elementos de jogabilidade, controles, equilíbrio de jogo, etc E todos os visuais são um trabalho em andamento Tudo está sujeito a alterações e muitos desses elementos são melhorados futuramente Dito isso, esperamos que essa pequena prévia satisfaça todos os anos do lançamento oficial Período de teste é do dia 24 do 6 até o dia 8 do 7 Teremos alguns dias, duas semanas mais ou menos de teste desse game, né rapaziada? Basicamente como vocês sabem, como vocês viram Ele disse que o foco principal dessa disponibilização é sim testar os servidores, né rapaziada? Todo mundo testar o jogo, todo mundo jogar E ver sim se os servidores estão bacanas para serem prosseguidos ao PES 2022 Eles deixam claro que sim, sofreram modificações, sofreram ajustes Esse jogo que eu vou jogar aqui já está com o Real Engine, tá rapaziada? Ele não está mais com a Fox Engine Então basicamente é um novo jogo do PES Vamos ver como é que ele está aqui E pelo que parece, ele sofrerá ajustes Então eu não sei dizer para vocês com mais eficácia, com mais garantia Mas o que eu estou vendo aqui Tudo indica assim que talvez o Real Engine irá chegar na antiga geração, né rapaziada? Porque lembrando, eu estou jogando no PS4 Vamos lá, vamos organizar uma partida Possivelmente será online, né cara? Obviamente Aqui, temos essas quatro equipes para selecionarmos Já percebi algumas modificações pequenas no menu, né cara? Está parecido sim com o menu do PES Mobile Eu acho sim que o jogo irá se apresentar muito parecido com o PES Mobile Porque o PES é um jogo que já adquiriu a Real Engine já de algumas versões, né rapaziada? Então eu acho sim que vai ser bem interessante Eu vou com o Barcelona, tá rapaziada? Eu vou selecionar o Barcelona E vamos ver contra quem que eu vou jogar online, né cara? Tá ok Vamos agora organizar as partidas, né rapaziada? Vamos ver com quem que eu vou parar aqui para nós jogarmos uma partida online Eu não sei jogar, é claro, né? Esse jogo, porque é a minha primeira gameplay Então eu não sei se eu vou passar vergonha Não sei se está muito diferente a jogabilidade Essa gameplay está muito modificada, né rapaziada? Lembrando que já está com o Real Engine E não fiquem já achando que esse será o PES 2022 Porque é óbvio que não será Faltam alguns meses ainda para o jogo ser finalizado Esse talvez seja o jogo que tenhamos até o momento, né rapaziada? Ou até não, né? Porque parece realmente muito com a versão mobile E é claro que o jogo para os consoles não irá se apresentar da mesma forma que o mobile Uma coisa ou outra, lembre Porque é o mesmo motor gráfico utilizado, né rapaziada? Mas é claro que para os consoles será uma versão muito mais amplificada Aqui estamos no menu para escolhermos, né rapaziada? As configurações Aqui podemos apertar o triângulo para escolher o estádio E o quadrado para as configurações gerais Vamos aqui aos estádios que temos disponíveis Temos o eFootball Stadium No período noite, verão Não podemos modificar essas opções E quanto às configurações gerais A tela da partida e bola Podemos selecionar aqui Tá, a bola é só essa Que possivelmente pode ser a bola que se apresentará no PES 2022 E aí fica claro também que possivelmente É claro, eles não devem modificar Então as cores do PES 2022 devem ser, sim, verde e preto, né rapaziada? Essas devem ser as cores do PES 2022 Então eu curti demais Tá, essas aqui são opções sobre a tela da partida, né cara? Então eu vou modificando aqui da minha preferência Essas aqui são só opções que não vão afetar muito na gameplay Então vamos prosseguir, né cara? Aparentemente são os únicos pontos que eu posso modificar aqui nessa tela E eu não sei se eu posso mexer na escalação e tal Olha aí, galera Essas cenas pré-jogo, né Que a Nodinho mostram algumas cenas do vestiário, né velho? E isso é bem interessante, né cara? E aqui, ó, vamos escolher o uniforme da casa Temos essa opção vermelho e branco, né cara? Mano, aparentemente vai ser assim A nova forma de selecionar os uniformes, velho Eu achei que ficou bacana, né rapaziada? Tá, aparentemente eu acho que vai pra partida, né cara? Eu apertei bolinha ali pra voltar Não sei se eu consegui... Se tinha outras coisas que eu poderia mexer Mas olha aí, rapaziada As cenas pré-jogo, cara Aí, ó, os jogadores aquecendo e tal Isso tá muito bacana, rapaziada Lembrando que eu tô jogando no PS4 É claro que deve ter uma versão Deve ser uma versão mais... É... Piorzinha, tá ligado? Relacionada ao PS5 É claro que eu fiz questão de trazer para o PS4 Porque muitas pessoas já viram como está para o PS5 E muitas pessoas querem saber como é que está para o PS4, né cara? Então isso eu achei bem interessante, né velho? Os gráficos, aparentemente Parecem muito com os que eu vi do PS5, né rapaziada? Porque aí já dá pra ver que é Unreal Engine E é bem interessante, né cara? Essa cena dos jogadores aquecendo enquanto o jogo carrega Eu achei bem legal, né cara? Bem legal Vamos prosseguir agora Vamos para a partida Não vi nem qual é a minha escalação O estádio está sem torcida, né cara? Não sei se será uma opção ativa Para o PS22 Mas seria bem legal com que isso acontecesse, né cara? Porque já se adaptando ao futebol mundial Agora a maior parte do mundo já tá voltando sem torcida Mas é legal sim termos essa opção, rapaziada E aqui estamos na gameplay do jogo, né rapaziada? Tô jogando no PS4 Recapitulando mais uma vez Antes que vocês esqueçam, né cara? Pra vocês já observarem as devidas modificações Que teremos em relação a uma versão ou a outra Vamos aqui ver, né rapaziada? Agora que eu lembrei que o meu... Meus botões estão todos alterados, né cara? Em relação aos que eu jogo no PS 2021, cara Porque eu esqueci de mexer aqui E é claro que não será modificado automaticamente Bom, jogando aqui, rapaziada É claro que esses gráficos não serão levados pra versão final Os gráficos estão bacanas Mas está lembrando muito, muito mesmo A versão mobile, né cara? Acho que vocês estão vendo e estão percebendo isso também E eu achei que... Pô, tá legal como o jogo tá se apresentando e tal Tá um jogo bem mais leve Tá mantendo até a essência, por incrível que pareça Do que foi o... O PS 2021, né rapaziada? Mas é claro que com mais opções de recursos, né cara? Olha a rede A rede tá bem zoadinha Mas é porque é uma versão muito, muito beta, tá ligado? Nem a versão demo ainda A versão demo vai ser aprimorada Vai ser melhorada E acho que essa é a primeira versão, tá ligado? Disponível para testes Eles ainda possivelmente irão divulgar uma versão demo Para as pessoas irem testando melhor Uma versão um pouco mais avançada, né cara? Dá pra ver que tá tudo ainda muito no começo, né rapaziada? Fica claro aqui Então se você acha que jogando esse jogo Você já está jogando o que será A versão final já fica ciente que isso não é verdade, tá cara? É bom já avisar Porque tem algumas pessoas que já podem criticar a Konami Já falando que o jogo se apresentará de uma forma tipo Mudou o motor gráfico pra nada, tá ligado? Só que fique tranquilo que isso daqui ainda é nem perto Do que será utilizado e levado Para a versão final, tá galera? E aqui eu percebi que os bots Eu não sei se isso também deve ser levado para a versão final Para os consoles Mas já é no mobile Inclusive já é no FIFA E não é no PES Os bots estão sendo no quadrado, né cara? E se eu não me engano Se eu não me engano não, né cara? Pelo que eu jogo Os bots são feitos duas vezes pressionando o X É claro que é muito melhor pressionando o quadrado, né rapaziada? Que é muito mais eficaz Porque vocês ficarem toda hora apertando o X Já só apertando o quadrado realmente é muito mais simples Vamos lá Vamos ver se eu consigo fazer o gol Para a gente ver a animação de gol, né rapaziada? Aqui eu cortou Isso, o jogador deu o carrinho na hora exata, né cara? Se eu não estou percebendo, sinceramente Muitas, muitas modificações assim Nesses movimentações de jogadores de bot De queda, como vocês acabaram de ver De chute até, né rapaziada? Agora eu acho que eu vou tomar o gol, mano Vamos lá Nossa, tira! Isso, consegui tirar, cara Tá muito parecido, tá ligado? Tá muito parecido que eles misturaram a versão dos consoles Com as versões do mobile, né cara? Tá muito parecido mesmo, mano É claro que eu não acho que eles adaptaram a versão do mobile Como muitas pessoas estão falando Mas é bem parecido porque é o mesmo motor gráfico, né rapaziada? E é claro que o trabalho feito mais avançado Realmente está nos mobiles Porque eles já estão trabalhando com os mobiles Com o Unreal Engine já de alguns anos, né cara? E vocês sabem muito bem disso Porque eu acho que foi desde a versão 2018, 2019 Que eu trouxe essa informação pra vocês E desde então Esse novo motor gráfico Que estava sendo testado no mobile Vem sendo trabalhado pela Konami, né rapaziada? Bom, vamos lá Essa tela assim De cobranças e tal De bolas paradas É a mesma, aparentemente O botão de Corta-luz Aparentemente aqui eu não estou conseguindo utilizar, né? Não sei se ele será modificado Ó, não era nele, cara Vamos lá Vamos tentar agora fazer o gol Nossa, que adiantada foi essa, cara? Nem pressionei duas vezes o R2 E, ó Vocês percebem, ó Olha o Neuer correndo com a bola O gráfico ainda está muito no começo, né rapaziada? Mesmo se tratando de antiga geração, né velho? Eu vou trazer um vídeo também Amanhã, possivelmente Analisando esse jogo na nova geração Trazendo pra vocês também É que o que eu mais estou Vamos dizer que mais fácil aqui de trazer a gameplay É a antiga geração, né cara? Mas eu pretendo também trazer um vídeo analisando a nova Porque é claro que modificações devem ser notadas E eu já achei bem interessante Porque é claro que indica Que talvez esse motor gráfico chegará na antiga geração Que é algo muito aguardado pelos fãs, né cara? Porque se eles estão lançando essa versão beta aqui Já com a Unreal Engine Também para a antiga geração Algo tem, né rapaziada? Algo tem nisso Não é por acaso, tá ligado? Porque seria muito nada a ver Eles lançarem essa versão aqui Dessa forma Para, no final das contas Acabar lançando um season update por mais uma vez Com a Fox Engine, tá ligado? E só deixar os fãs Vamos dizer que Bem nudidos com esse acontecimento Bom, rapaziada Tá bem difícil, né cara? Consegui fazer uma jogada, mano Porque como eu falei pra vocês É a minha primeira vez Espero que eu consiga fazer pelo menos um gol Pra gente não sair de mãos abanando aqui, né cara? Vocês estão vendo aí A gameplay e tal Para o PS4 Eu recomendo que vocês baixem também, né cara? Porque lembrando É gratuito Tá disponível para todas as plataformas Menos para o PC Então você pode sim estar testando, né rapaziada? Esse game aí Para todas as plataformas O novo football, né rapaziada? Como ele é apresentado ali pela Konami logo no início Vamos ver se eu consigo Vamos, Messi Faz o gol aí pra nós Olha o gol do Messi, rapaziada Vamos ver a comemoração do Messi Como é que é Olha, vocês viram que eu tinha A opção só vai apertar quadrado e bolinha Olha o Messi, como é que ele tá Vocês estão percebendo, né rapaziada? Os gráficos estão bem no começo, né mano? Vocês viram? Tá bem estranho aquelas sombras e tal Até porque ele tá no começo, velho Ele tá claro E vocês perceberam ali Que tá bem parecido Os gráficos com aquele trailer Que a gente viu no ano passado Olhando de mais perto Mas realmente Aqueles gráficos Só que de antiga geração, tá ligado? Os gráficos estão bem parecidos Só que um pouquinho mais É... Vamos dizer que Com a taxa de quadros Um pouco menor, tá ligado? Quando se trata assim Realmente de um console Mais limitado Em relação Da nova geração Então dá pra perceber sim Que os gráficos sim Estão de antiga geração Então isso sim Já mostra talvez Que o jogo também Já está sendo desenvolvido Com esse motor gráfico Pra ser colocado Velho, eu acho isso sim, mano Muito bacana, né rapaziada? Muito fenomenal, velho Ver sim que a Konami também Está por incluir Esse motor gráfico Na nova geração É claro Eu não gosto de garantir Pra vocês Que isso vai acontecer Porque os próprios produtores Falaram que isso Não iria acontecer, né cara? Mas eu acho isso Bem contraditório, né cara? Eles falarem Que não iria acontecer Que não iria trazer Esse motor gráfico novo Pra antiga geração A gente, tá ligado? Causar tanto embate Tanto uma novela gigante Por cerca disso E no final das contas Eles acabarem trazendo Mas é claro que é algo Bem bacana, né rapaziada? Ó, a finalização Que eu errei agora E essa... Pelo que eu estou percebendo, né? Vocês viram por essa Animação de lançamento Do goleiro Pelo que eu estou percebendo A animação dos jogadores É parecida, né rapaziada? É bem parecida É... Vocês olhando aí As imagens e tal Dos jogadores entrando No vestiário Também são as mesmas De... Que tínhamos Eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários Se para a nova geração Está diferente, né rapaziada? É interessante se nós vermos Como ele se apresenta na nova E também como ele se apresenta na antiga Bom rapaziada Eu não... Ó, começamos aqui O segundo tempo Eu não sei falar pra vocês Com mais eficácia Mas eu sinto que Nesse jogo Pelo menos aqui Nessa versão Que eu estou jogando Olha a rede Como é que é, tá ligado? A rede está muito no começo ainda Essa edição de gráficos E... Vamos lá, cara Tá... Mano, o jogo está toda hora Pausando aqui sozinho Não sei se é meu adversário Possivelmente é, né? Mas... Falando com vocês aqui Eu acho que a jogabilidade Está um pouco mais fácil, tá ligado? Porque é o que muitas pessoas reclamam E eu acho realmente Que isso acontece Que no PES 2021 Pelo menos A jogabilidade do PES Era muito travada, tá ligado? Vocês não conseguiam Triplar Vocês não conseguiam Sair em velocidade Porque o jogo não te dava Essas opções, tá ligado? Agora eu estou sentindo Que eu estou fazendo isso Com muito mais facilidade, velho Isso é claro Que torna o jogo Mais divertido E menos estressante Porque eu pelo menos Que gosto mais De jogar um modo offline Eu jogo na Master League Eu faço Master League E como eu jogo no Lenda No Ultimate, né, rapaziada? Não, Ultimate é no FIFA, né, cara? Eu jogo no Lenda E acaba se tornando algo muito travado Porque eu não consigo passar E eu fico tirando a bola E realmente não é algo muito divertido Olha o gol que eu errei, cara Pelo amor de Deus, mano É osto, né, cara? Eu finalizei certinho Eu acho, né, cara? Mas é complicado, né, rapaziada? O que eu estou falando para vocês O PES há muitos anos Já tinha essa fama De ser um jogo travado Desde o PES 2013 Principalmente depois Que colocou a Fox Engine E foi um jogo travado, né, rapaziada? Vocês não conseguem sair driblando Com o jogador E isso às vezes é bom Mas às vezes também nem tanto, tá ligado? Porque a pessoa não consegue se divertir Utilizar esse outro recurso também Que é um recurso do futebol Que não tínhamos disponível No jogo anteriormente E agora eu estou percebendo sim Que está muito mais fácil Olha os dribles que eu estou tentando fazer Vou tentar jogar a bola no Messi Para ver se eu consigo fazer Esse drible mais fácil, tá ligado? Para a gente testar aqui, ó O jogador passando o pé Por cima da bola Vamos jogar aqui no Gris Vamos ver se agora eu faço o gol Nossa, cara Meu amor de Deus, mano Estou muito ruim, velho, nesse jogo Ó, podem perceber Que até a placa de publicidade, né, rapaziada? Está toda pixelada, né, velho? Olha a placa de publicidade Como está mal renderizada É exatamente por isso, né, galera? É só a versão beta da beta, tá ligado? Do PES 2022 Que a economia disponibilizou Para estar testando E para nós vermos Basicamente como é que o PES Vai funcionar, né, velho? Eu acho que vai ser algo muito parecido com isso Pelo menos a jogabilidade Não deve sofrer grandes modificações de jogabilidade Ó, dá para ver que o R1X Não está defendendo mais, cara Que era aquela movimentação automática, tá ligado? Nossa, olha a merda que meu cara fez, mano Ele não está indo mais tanto assim Que nem ele ia antes, né, rapaziada? Mas eu vou falar para vocês A jogabilidade eu não acho que deve sofrer Grandes ajustes, né, cara? Porque a jogabilidade basicamente é isso, né, velho? Nossa, olha o cara Ele já largou de mão, né, mano? Ele ainda conseguiu tirar, né, cara? Que nem eu falei Eu acho que o que mais vai ter alteração Até a versão final É os gráficos Esses problemas que podem estar persistidos no jogo Que, sinceramente Mesmo sendo a versão beta Se tratando de um jogo bem no início Eu não percebi tantos problemas assim Nem um bug, tá ligado? Acontecendo nessa primeira partida Que é algo normal de acontecer, né, rapaziada? Mesmo se acontecer Não achem estranho se acontecer um bug e tal Porque, como vocês sabem Faltam muitos meses ainda para o jogo ser lançado E é claro que está longe de ser a versão final Vamos ver se eu consigo fazer aqui o gol Ah, velho Olha essa defesa do goleiro Foi muito bacana, mano E o chute também controlado Foi muito mais realista, tá ligado? Não foi um chute que a bola plana no ar e tal A física também foi muito bacana A física também é algo que eu estou percebendo Que está melhor, né, rapaziada? Dar os passos em profundidade Os chutes também Queria dar um chute de longe, cara Para eu ver Mano, deixa eu ver aqui agora Ah, a bola foi muito na frente, mano Com o Noé também é outro nível, né, cara? Jogar contra o Noé não facilita muito A gente querer fazer muitos gols aqui hoje Olha lá, jogou lá do outro lado Vamos, vamos, vamos tentar defender, cara Quero conseguir essa primeira partida com vitória Que meu adversário também não é dos melhores, né, rapaziada? Olha aí, olha Olha esses detalhes gráficos, tá ligado? Parece que lembra muito Quando vocês olham assim Pelo menos nessa versão beta Lembra muito o Xbox 360, né, rapaziada? Vocês olhando assim por essas imagens e tals Lembra muito o Xbox 360 Pelo menos o PS18 A última versão que foi lançada Lembra muito, né, cara? Jogando aqui Então é claro, né, velho Que vai sim ter melhorias Mesmo sendo na antiga geração, velho É claro que tem que ter melhoria Não tem como o jogo, se tratando Na antiga geração, ser capado dessa forma Porque o que vocês estão vendo Lembrando, a versão beta E é claro que em questão gráfica O PS 2021 tá muito melhor, né, velho? Pode ter gente que fala Ah, mas o PS 2021 tá muito melhor em questão gráfica Isso é claro, né, rapaziada? Isso é verdade E é claro que os gráficos irão ficar muito melhores Eu tô muito ansioso pra ver Esses gráficos desse PS4 aqui na versão final Porque no PS5 nós já tivemos um gostinho Com aquele trailer do MES Que foi vazado no ano passado Mas o PS4 não vai ser daquela forma, né, cara? Vai ser um pouco diferente Eu tô muito ansioso pra ver Como é que ele vai se apresentar E eu acho que vai ser muito melhorado, tá ligado? E olha quase o gol contra que eu faço ali, mano Quase o gol contra que eu meto ali Vamos lá Vamos tentar um contra-ataque Olha ele dentro do De Jong, velho Acho meio difícil, né, rapaziada? Pelo menos nesse início, olha lá Fazer essas jogadas Que eu costumava fazer com muita frequência De toque de bola no PS 2021 Aqui tá complicado, né, rapaziada? E o jogo foi esse Olha aí o Messi Com estilo de cabelo diferente, né, cara? Era novo e os jogadores aí Tão entrando dentro do outro e tal Como eu falei pra vocês É normal, né, rapaziada? Os gráficos bem parecidos Com o Xbox 360, né, velho? Só que é só pra gente ter Vamos dizer que o primeiro gostinho, né, cara? De como vai funcionar O PS 2022 E eu curti pra caramba, rapaziada É claro que é uma versão beta Da Alpha, tá ligado? É uma versão muito... Tá ligado? Muito começo mesmo, tá ligado? É uma versão muito no começo E é claro que eu tenho certeza Que vai ter melhorias Eu tô muito ansioso pra ver Essas melhorias que serão colocadas E é claro que você vai conferir Todas essas melhorias Aqui no canal, né, rapaziada? Tudo que te chegar de novo Tudo que for anunciado de novo Principalmente sobre os modos de jogo Que é uma das coisas Que nós não temos nem acesso Pra saber como é que tá Nessa versão, né, rapaziada? Só podemos jogar partidas E partidas E partidas Assim eu acho que vai ser Bem mais fácil De nós vermos como é que o jogo Está finalmente, né, rapaziada? Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês querem que eu traga mais gameplays Aqui para o PS4 Dessa versão beta Deixa aqui nos comentários Que eu posso estar trazendo Com mais frequência Aqui para vocês, né, rapaziada? Então deixa aqui Também o seu like Se inscreve no canal Para não perder mais nada Eu vou ficando por aqui, rapaziada Até a próxima E falou! Links para as coisas Explosive E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.